Cavalgada, triste cavalgada, me amagurou com fé, escravizou no céu, já notei os pés do chão, meu cavalo alado, precisa da alada cavalgar, toda caminhada pra se dar, e eu te sonho, a você proponho, de verdade pra cruzar, horizonte frente ao mar, me conduz a madrugada, madrugada minha ira, vou te morar agora, me encantar com seu passado, sem temer me revelar para o teu céu, sem temer doze em teus braços e pousar, cavalgada, na madrugada, já não posso mais viver, sentindo me entender, o amor não é prisão, quero o futuro em ti E as mãos, esse é o meu peito de amar, o motor a ter os pés no chão, vamos a você E o nosso cavalo a cavalgada 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 Cavalazinho Péricos Pirigão também O vibrão é escondido Mas eles escrevem muito bem o Péricos Vai lá aí Péricos Porque eu não estou exalto daquelas que você gosta lá Inclusive ele está a pensar em re-gravar Lá foi ele Péricão O cattle vai ser o cão caramba E você e ele cantando vai ser embaçado Puta que Deus abençoe Vamos ver se ele vai aceitar Deus abençoe, que vire realidade isso aí, porque vai ser muito bom Vamos nós Exalta, sou apaixonado por Exalta Então, eu sei que você gosta Eu jamais imaginei Viver no grande amor Depois que eu te encontrei Tudo se transformou Você me fez sorrir Fez toda a dor subir A paz me encontrou E eu não pude controlar A maior emoção A força desse olhar Abriu meu coração Foi como despertar Foi como renascer Foi como estar no mar Dos seus olhos a me olhar E não consigo esperar Tão gostoso a me hesitar É como sonhar Vamos se apaixonar De todos se entregar Hoje eu aprendi o que é amar A sua voz será Música no ar Como as nuvens que andam sem parar Eu quero viver de amor Eu quero viver de amor A gente nasceu A gente nasceu um do outro Música no ar 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 Ainda tão sem graça pra mim Nada de você tem o mal Eu sei que eu não sou amor Não tem fim É de manhã Eu nem sorri Trazendo um novo pra conhecer Na noite que você se lembra É de manhã Ainda tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal Eu sei que eu não sou amor Não tem fim Eu sei que eu não sou amor Mas acho que é fã O filho desse nosso Lá no seu, Diego Cadê a gente? Segunda-feira B12 B12 Derrubou nós Pra eu e o Diego Que tocava lá Vamos acabar que derrubou nós Meu coração irá Seguiu Mas desde o dia que me conheci E despertei, rapaz, seu despertou e sim E tem um olhar Desenunciar E por mais que a gente não queira admitir É um amor É um amor Tudo nasce entre a gente que eu nunca mais senti Eu já sei que esse nosso romance é pra ficar É um amor Mas me deu uma chance pra eu te mostrar É um amor É um amor Que eu tô louco pra beijar você Impossível ficar sem querer O teu beijo tão molhado Me chama Que você não vai se arrepender Tá na hora de sentir prazer Eu me tô apaixonada Eu estou apaixonado 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 Me chama Que você não vai se arrepender Tá na hora de sentir prazer Eu estou apaixonado Assim não dá 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 Bebe já é tarde É tão perigoso Sair pela cidade Sem avisar Vê se dá o tempo Dessa liberdade Que eu sou ciumento Pra namorar Tô perdendo o sono E meu pensamento Fique imaginado Onde você está Você está sofrendo Mas eu não assumo Já tem que eu não tomo Quando não chega Vamos dar Vai direto Vai direto pra casa E Deus inteira Arraio Eu não tomo nada Com você nessa mesa Envolando na cama Com o fardo Contido E você Na balada Onde cada De amigo Vai direto pra mim Pra que Deus te proteja Onde você não dá E você Nessa mesa Tô Eu não tomo Na cama Eu não tomo Você Na balada Onde É Tá de amigo Assinanda 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 Se não dá, se não dá Se não dá, se não dá Tá mais rezado pra gente voltar a dizer Lógico, vambora, Bruno Canta essa música pro meu pai, que ele gosta dessa música aí Oxe, sério? Alô, Jaimão Alô, Jaimão, tamo junto, meu parceiro Tamo juntão, só se for agora Essa canção é pra você, tamo juntos A cor da tua perna me excitar O brilho dos teus olhos ao luar Seu corpo tão bonito e sedutor O seu doce perfume de uma flor Fez ele viver em minha velha fé Fiquei na minha vida uma mulher Matei um velho amor que não valeu Juntei os meus desejos com os teus E assim eu reabri Meu triste coração E até me esqueci Não se escuta a paixão Tão louco me entreguei E não deu pra evitar Não me acorratei Você fez despertar O que eu sempre sonhei Então me dê a mão Sem medo de errar Escute o coração Pode se entregar Não tem explicação Não tenho o que temer São as coisas do amor Suspensa do amor Pode crer Pode crer Não me dê a mão Não me dê a mão Sem medo de errar Sem medo de errar Não me dê a mão Não me dê a mão Pode se entregar Não tem explicação Não Não tenho o que temer As coisas do amor Surpresas do amor Pode crer Teus segredos Já não tenho mais medo De me apaixonar Tive muitas dores na vida Mas agora é ferida Pode cicatrizar de vez Olá Quando aqui vem é Pia, presidente Nesse longo caminho Tem que me encontrar Você é o meu carro Paixão de enlouquecer Meu horizonte em paz Mundo de prazer Que eu vou Eu vou com você Pra qualquer lugar Pra me divertir Me amar Eu já descobri Eu já descobri Me amar Me amar Eu já descobri Seu guio de amor É só me chamar e eu Não quero outro bem Se não for o seu Viver só pra você é meu desejo Seu beijo é gostoso demais Além de ternura me traz Meu corpo sente a falta que você me faz Não há coisa mais linda que esse teu olhar O céu e o mar que tem tanta beleza Contigo eu sou feliz demais Você é meu templo de paz A gente se completa feito um barco e cais Se o dinheiro não vai te ver a luz nos olhos teus Chega o meio do céu eu vou levar Junta-me por onde eu andar Me dá o seu coração E fazer o meu bem-querer É a maior emoção Amar você Me dá o seu coração E fazer o seu bem-querer É a maior emoção Amar você Quero outro beijo Se não for o seu Viver só pra você é meu desejo Seu beijo é gostoso demais Além de ternura me traz Meu corpo sente a falta que você me faz Não há coisa mais linda que esse teu olhar Nem céu nem o céu nem o marco tem tanta beleza Nem o céu nem o marco tem tanta beleza Qualquer coisa foi só um dia eu sou feliz demais Você é meu templo de paz A gente se completa feito um barco e cais Se o dinheiro não vai te ver a luz nos olhos teus Seu beijo eu vou levar Junta-me por onde eu andar Me dá o seu coração E fazer o meu bem-querer É a maior emoção Amar você Me dá o seu coração Me dá o seu coração E fazer o meu bem-querer É a maior emoção Amar você Me dá o seu coração Me dá o seu coração E fazer o meu bem-querer Me dá o seu coração E fazer o meu bem-querer É a maior emoção Amar você Me dá o seu coração Me dá o seu coração Me dá o seu coração Me dá o seu coração